Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal IndiePower Eu já te peço que já deixe o seu like porque já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo porque eu estou utilizando agora esse programa OBS e da primeira vez que eu gravei eu esqueci de reconfigurar os atalhos do teclado, cometi esse erro gravei todo o vídeo, só que em alguns momentos eu apertei essas teclas e havia me esquecido das configurações delas eu acredito que agora vai funcionar, que agora vai dar para gravar corretamente então já deixe o seu like por esse esforço que está sendo, regravar tudo novamente e com a garganta já dolorida então vamos lá, esse vídeo eu quero mostrar como você faz um pequeno movimento aqueles movimentos de jogos de plataforma aqui na GDevelop que é uma ferramenta, uma Indie bem parecida com a Construct 2 ou a Construct 3 porém ela é gratuita, então se você não quer pagar os valores tanto da licença do Construct 2 quanto do Construct 3 e quer usufruir dessas facilidades de programação sem códigos você pode baixar a GDevelop e utilizar, que dá para fazer bastante coisas nela eu mesmo consegui, na verdade o meu projeto CERIC eu tinha migrado do Construct para o GDevelop e deu para fazer tudo que eu tinha feito e um pouco mais que no Construct eu não tinha conseguido implementar lá e eu consegui com mais facilidade implementar aqui na GDevelop então dá para você fazer basicamente diversos tipos de jogos em 2D jogos de plataforma, jogos de RPG, etc a questão é você explorar, testar, experimentar e desenvolver as suas mecânicas baseadas ali no que a Indie te oferece mas enfim, eu já criei esse projeto, já tem essa nova cena as cenas são nada mais do que as fases eu vou até criar uma nova cena aqui eu vou renomear essa nova cena então eu vou vir aqui, botão direito, edit editar essa cena, na verdade não é que não, é rename estou me confundindo, eu vou chamar de fase 1 então está aí, se eu quiser uma fase 2, eu venho em cenas botão direito, adicionar cena vem aqui, new scene rename e fase 2 então eu já tenho a minha fase 1 aberta todas as fases eu vou ter a cena que é onde vai ter a parte visual e eu tenho os eventos onde eu tenho a fase, a parte lógica então toda a fase eu tenho esses dois eu vou ter a cena e vou ter o evento associado a ela não tem como eu tirar esses eventos associados a ela então beleza então aqui na fase 1 eu não tenho nada ainda eu tenho aqui a minha câmera apenas eu posso ativar o meu grid posso configurar o meu grid posso dar ou tirar zoom segurando o ctrl e girando a rodinha do mouse posso movimentar para cima e para baixo com a rodinha do mouse e alt rodinha do mouse horizontal no movimento horizontal diferente do construct e outras engines você não precisa definir logo de início o tamanho da fase você pega aqui de um determinado ponto vai construindo as fases tanto para a esquerda quanto para a direita para cima e para baixo sem precisar modificar o tamanho do documento não existe o tamanho do documento aqui na gdevelop aqui por enquanto eu não tenho nada então eu vou começar a criar os meus objetos então eu venho aqui nos objetos aqui nessa área da direita botão direito e add um objeto vou adicionar um sprite eu tenho essas outras opções também mas o que eu quero aqui é adicionar um sprite vou chamar ele de personagem pensar que vai ser um bloco vou dar um duplo clique aqui nesse meu personagem e vai abrir o editor de sprite onde eu tenho as animações que eu posso adicionar ou também remover obviamente aqui vai ter o desenho do sprite e aqui embaixo a sequência de imagem que não tem nada por enquanto botão direito aqui nessa área adiciona a imagem seleciona a imagem ou as imagens da sua animação então está aí e ao mesmo tempo ele também coloca aqui no meu banco de imagens onde eu vou ter todas as imagens que foram importadas para dentro do meu jogo beleza fecho ok vou criar também botão direito adicionar aqui um sprite um bloco sólido para o meu personagem caminhar duplo clique botão direito aqui embaixo e adicionar a imagem vai ser esse aqui bloco sólido lembrando essas imagens você precisa ter elas previamente prontas não é igual ao construct que você dá um duplo clique aqui e adiciona o o objeto e também desenha aquele objeto beleza eu vou organizar as layers da minha cena para poder adicionar o meu objeto então eu venho aqui em layer editor eu tenho essa base layer eu vou criar uma nova layer que está aqui new layer e vou chamá-la de objetos então botão direito deixa eu localizar aqui editar as propriedades da layer aqui está o nome eu vou colocar objetos fecha ele não muda o nome porque eu preciso mexer alguma coisa aqui mover a posição dela para o nome aparecer tem esse bug então aqui nessa new layer eu vou clicar nessa setinha para cima ele move essa camada lá para cima beleza manter ela selecionada aqui dessa forma então camada objeto porque eu quero colocar o personagem e o bloco sólido nessa camada vamos fechar sempre que fecha uma pequena janela ele costuma minimizar a engine vou jogar aqui meu personagem aqui para dentro e também meu bloco sólido esse bloco sólido vou posicionar ele aqui fazendo esse dessa forma fazendo uma base vou dar um preview posso dar um preview aqui dentro dessa janela ou então play in window ele vai mostrar aqui na janela mesmo então não tem nada acontecendo porque não tem nenhuma programação nenhum behavior definido então vamos fechar aqui vamos dar um stop no preview e vamos adicionar behaviors vou adicionar primeiro no meu personagem então botão direito add behavior todos eles estão meio apagados não é porque você não pode utilizar significa que eles ainda não foram utilizados ou seja a engine não incorporou nenhum desses plugins desses behaviors dessas extensões no seu jogo por isso que não tem nada marcado o personagem vai ser um platformer character então vamos selecionar aqui adicionar ele avisa que também vai colocar essa opção de plataforma não tem problema então vamos adicionar aqui eu tenho configurações aceleração se ele vai poder se pendurar nas laterais nas bordinhas igual alguns jogos onde o personagem se pendura vou ativar e por enquanto deixar assim só ativar essa opção mesmo vou beber uma água beleza vou vir no meu bloco sólido eu estou um pouco meio ofegante porque como eu disse já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo e engasta muito a garganta para fazer essas gravações vou vir aqui no bloco sólido botão direito adicionar behavior e vou adicionar aqui plataforma aqui eu tenho opção essa opção aqui a gente pode ver em vídeos mais para frente que é esse grab offset que nada mais é do que mais ou menos a margem que vai funcionar para ele poder o personagem se pendurar naquela base no canto aqui se ele vai poder ou não se pendurar nessa plataforma e o tipo então temos plataforma jump through e ladder que é escada no caso vai ser plataforma depois eu explico o outro modelo vamos colocar aqui vou fazer o seguinte também vou pegar segurar ctrl clicar e arrastar para fazer uma cópia desse pedaço vou colocar aqui pegar aqui e fazer uma parede também e dar um preview aqui ele está se pendurando como está ativado a opção de se pendurar então ele se pendura bem prático para você fazer jogos onde você quer que o personagem se pendura nos cantos das plataformas e você consegue definir quais são as plataformas que ele vai conseguir se pendurar você não precisa deixar em todas elas beleza agora eu vou colocar aqui outro objeto botão direito adicionar um objeto sprite que vai ser a plataforma jump through então jp platform jump through duplo click botão direito aqui embaixo nessa área e vou adicionar esse bloco 2 verde só para definir vou arrastar ele aqui também às vezes você vai arrastar e ele não arrasta é só você mudar aqui selecionar um outro objeto e voltar nele que ele vai arrastar normalmente vou clicar com o botão direito nessa nova plataforma e vou adicionar o behavior que também vai ser de plataforma porém eu vou desativar para que ele não se pendure e também vou ativar a opção jump through então vamos lá preview só que aqui ele não consegue pular ainda de baixo para cima ele atravessa que é o que acontece com o jump through se fosse um sólido normal como do chão por exemplo ele não atravessaria dessa forma vou colocar aqui para você ver aqui ele bate a cabeça e não vai nesse outro ele vai só que ele não está pulando tendo força suficiente para subir ali em cima então o que eu vou fazer eu vou vir no personagem botão direito e outras propriedades então aqui eu vou ter as propriedades dos behaviors então o que eu vou fazer aqui no jump speed eu vou mudar de 600 para 800 então vamos dar um preview agora ele dá conta de pular então de cima para baixo ele atravessa porém quando ele chega lá no alto ele não não atravessa aqui já é diferente ele não atravessa de jeito nenhum só que ele se pendura diferente desse outro que foi configurado para não pendurar beleza só que eu preciso fazer com que a câmera siga esse meu personagem então o que eu vou fazer eu vou criar um evento para que a câmera siga esse meu personagem tem duas formas de eu criar eventos eu posso criar eventos diretamente na cena então esse evento só vai funcionar naquela cena ou eu posso criar eventos externos como por exemplo uma folha de evento para todas as funções do personagem e depois importar esse evento externo para dentro da cena para que ele funcione dentro daquela cena específica como se trata de câmera eu vou trabalhar no evento da cena apesar que também é possível fazer num evento externo mas eu vou preferir fazer no evento da cena deixa eu conferir se está gravando certinho então beleza porque cada cena eu posso ter configurações de câmeras diferentes eu vou ter configurações de câmera diferentes então em cada cena do jogo eu vou ter que configurar e fazer a programação da cena então eu venho aqui está a minha fase 1 aberta eu venho em events adicionar um evento eu vou deixar sem condição nenhuma porque quando ele está em no conditions ele vai executar as ações a cada atualização de frame não é igual o construct que você precisa colocar o every tick por exemplo não existe essa opção aqui então sem condição ele vai atualizar sempre qual vai ser a minha ação então eu vou adicionar uma ação vai ser uma ação atrelada a layer e a câmera que vai ser o seguinte eu vou centralizar a câmera a um determinado objeto qual objeto vai ser o objeto personagem então vou selecionar aqui beleza qual layer de qual câmera que vai precisar ficar atrelado a ele eu vou utilizar aqui sem nenhuma para fazer um teste porque aqui por exemplo ele não funciona embora eu tenha atrelado a câmera ao meu personagem não está acontecendo nada porque eu não defini qual das câmeras porque cada layer tem uma câmera diferente então por exemplo eu posso ter determinada layer totalmente parada e alguma outra layer que vai se movimentar junto com a câmera então eu meio que tenho que definir esse center camera ao personagem para cada layer que eu tenho aqui no meu cenário então eu tenho que definir qual layer qual câmera de qual layer que eu estou definindo aqui porque eu falei que eu vou definir a câmera mas eu não falei de qual layer então eu vou ativar aqui para eu definir a layer e vou escrever o nome dela entre aspas vai ser a layer objetos que é aquela layer que eu já defini ok então vamos lá cena agora sim ele já está caminhando se eu colocar algum outro objeto por exemplo se eu vier aqui no layer editor vou vir aqui nessa base layer e vou colocar um bloco jump through aqui nessa posição vou dar um preview e como você pode ver ela fica meio que agarrada no personagem apesar que parece que a funcionalidade dela está agindo aqui está só a parte visual mesmo mas por que que ela fica desse jeito que está porque eu não defini que essa base layer também vai a câmera dessa base layer também vai seguir o personagem eu teria que definir aqui também para que funcionasse da maneira correta então por isso que não funcionou que ela ficou desse jeito parado aqui então para cada camada você precisa fazer com que a câmera daquela camada siga o objeto então seria só vir aqui dar um ctrl c e ctrl v e editar aqui o nome da camada então beleza então está aí o nosso nosso pequeno joguinho simples utilizando somente os behaviors bom em um outro tutorial eu posso abordar outros assuntos até mesmo para ver outras funcionalidades da GDevelop mas o objetivo aqui é só mostrar como que funciona algumas algumas coisas aqui na engine bom então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e não deixe de conferir os links na descrição outra outra coisa importante o meu curso game arte 2d que eu tanto falo ele está em promoção a promoção o desconto dele ia ser até dia 25 só que como eu acabei não avisando o pessoal que sobre essa promoção eu vou prorrogar ela ele ia acabar dia 25 que é o dia do natal só que eu vou prorrogar ela até dia 1º do mês que vem do ano que vem então você ainda tem um prazo aí para você se matricular no curso com desconto que é um bom desconto você acessa lá a página vai estar o link aí na descrição você vai ver a diferença de preço então é uma oportunidade aí para o pessoal que quer começar 2019 com o pé direito porque é o que eu sempre falo conhecimento nunca é demais é sempre importante estar sempre estudando e e é aquilo já começa o ano aproveitando começando estudando para você chegar no final do ano e já ter progredido bastante no seu processo de aprendizado então eu vou deixar o link então confira o link acessa acessa lá o nosso site e conheça o nosso curso e se você quiser aproveita essa promoção então é isso aí nos vemos então no próximo vídeo finalmente dessa vez o vídeo não foi pausado no meio então é isso aí nos vemos na próxima e feliz natal e boas festas de final de ano é isso aí e até mais e aí